Olha aqui gente, a moqueca que eu fiz aqui, que maravilha, só o ouro aqui ó, eu tenho o meu destaque lá, olha aqui a nossa saladinha, saladinha de batata hoje, o ovo cozido, maravilhosa, a patroa fez hoje aqui, olha aí, que maravilha, só o ouro aqui, velho, azul branco, tropeiro, feijão de caldo, feijoada, mônica, paqueca, paqueca de piraracu, só o ouro aqui é isso aqui, beleza, chifrinha, fraldinha, suína, manjoquinha, vai! Bom dia, um cafezinho aqui, vamos ver nossa folga, só o ouro por aqui, mas vamos trabalhar um pouquinho hoje, olha aqui a natureza, chocando dois ovinhos ali, na entrada do escritório nosso aqui da mansão, olha que maravilha, aqui o nosso almoço, a corrida tá tão grande, eu filmei agora, passei essa costela aqui, tô fazendo um arrozinho, aqui eu fazia um molho vermelho e vou pôr um ovinho pra cozinhar ali, fica maravilhoso, olha aqui, eu coloquei os ovinhos aqui pra cozinhar, olha que beleza, a gema, bem acebolado, né, só feijãozinho preto, esse peixe muito gostou gente, ó, sou ouro, aqui eu vou temperar o nosso peixe siciliano, bom dia, aqui o camarão, fazer o estragonofe, saúro por aqui, meu povo. Olha aí, preparo pro tropeiro, tô resumindo, vai sair daqui a pouco, apanho aqui, né, aí, maravilha, olha aí, vamos mandar o nosso estragonofe, colocar o azeite em ti, entender, e depois o alho em preto, pichichui, organizando aqui, ó, colocar o camarãozinho aqui agora, aqui, vamos colocar o creme de leite, ketchup, aí, nossa torresminha, que maravilha, esse chato aqui, tá uma correria danada, e aí vem também, saladinha, e vem com as malpentinhas, adeus, salouro. Bom dia, nossa saladinha aqui, maravilha, almoço aqui, alface, folclor, milho, maionese, salouro, né, arroz, arroz, sete graus, arroz, maravilha, só que maravilha, as malpentinhas, com lixo, Pra mim um macarrãozinho aqui Camarão, lasanha Boa noite Tamo aqui fazendo nosso pavê Né, pra amanhã Feriado aqui em Porá Nossa padroeira aqui, né Aí é mesmo Padroeira de Goiânia, né Nossa senhora estudadora Aí tamo aqui fazendo nosso pavêzinho Ouvindo uma musiquinha gaúchinha aqui Amanhã no cheiro verde Nossa sobremesa, feriado Então tamo firme lá Só ouro Mas vamos montar ele aqui, né Amanhã só põe a cauda por cima Lá de ameixa que tá pronta Olha que maravilha E o cheiro que isso aqui tá, gente Nosso cheiro verde amanhã Só ouro Vamos fazer o mousse de maracujá Dois quilos de creme de leite Dois quilos de leite condensado Um litro de Pouco de maracujá E a gelatina que eu já pus pra hidratar ali Aí vamos colocar aqui pra nós bater Aí já coloquei uma garrafinha Vou colocar outra, né Aí o que bater já vai dar uma emulsificada, né Impressionante, gente Só de misturar aqui, ó Olha aí Muda a textura, ó Olha o peso que fica Maravilhoso Aqui, ó Agora eu vou aquecer um pouquinho, né Pra derreter aqui, ó Ali Só o ouro aqui Coloquei aqui o Agora eu vou incorporar ele aqui, né Geratina Aí vamos montar agora aqui, né Olha aí que maravilha Só o ouro aqui, meu povo Olha aí que maravilha Os ararinha ali Só o ouro Aqui a costelinha de panela Só o ouro Maravilha Saladinha de abacate Maravilha 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 Queijo, maravilha, delícia Olha aqui, baleia, coutinho, moço maracujá Olha aqui, baleia, fússura mesmo Filézinha paleta, cebolada, frentezinha Pimentinha com molho vermelho, só o ouro aqui, total burger Filézinha paleta, cebolada, frentezinha